Mamãe Mamãe, quero te agradecer Mamãe, a razão de viver Mamãe, dona da minha vida Mamãe querida, não vou te esquecer Quando eu era criança, mamãe, em Deus nasce eu chorava E a senhora cantava pra mim adormecer O tempo foi passando e crescendo esse amor Reconheço cantando ao meu Salvador Rezo pelas mães e sofre essa dor De ter um filho que não lhe dá valor Porque mãe é vida, vida é amor Porque mãe é vida, vida é amor E aí vai meu recado Pra você, mamãe Mamãe, quero te agradecer Mamãe, a razão de viver Mamãe, dona da minha vida Mamãe querida, não vou te esquecer Mamãe, quero te agradecer Mamãe, a razão de viver Mamãe, dona da minha vida Mamãe querida, não vou te esquecer Quando eu era criança, mamãe, em Deus nasce eu chorava E a senhora cantava pra mim adormecer O tempo foi passando e crescendo esse amor Reconheço cantando ao meu Salvador Rezo pelas mães e sofre essa dor De ter um filho que não lhe dá valor Porque mãe é vida, vida é amor Porque mãe é vida, vida é amor Amém Amém Amém